Bom dia gurizada, tá piscando ou tá gravando? 8 de julho, farroupilha, Luiz César Tamiosto falando Hoje vou mostrar pra vocês um pouco da cidade movimentada É o que a gente chama de sábado gordo aqui, nessa semana aqui Foi a semana de pagamento pra grande maioria Então, muita gente vem pra cidade pagar contas, fazer compra, olhar produtos Opa, tá fechado aqui, vamos por aqui então Então, minhas filmagens normalmente são fim de tarde, que também é movimentado, mas não é tanto Mas eu quero mostrar farroupilha agora, no sábado gordo Pra ver o que é a movuca, o que é o movimento Olha, já dá pra ver aqui Uma primeira rótula É, pessoal O negócio aqui é quente Vamos lá Vamos atalhar um Ah, eu tô de PCX, né? Nem pensar em pegar uma moto grande porque Ia complicar bastante Já com A PCX a gente consegue Fluir mais rapidamente Mas já dá pra ver quem Queria olhar um pouco de farroupilha diferente Muita gente elogiando a cidade aqui Realmente ela é Talvez comum pra nós aqui, mas muito diferente Pro pessoal do norte, nordeste Eu já comentei isso, eu morei no Nordeste, eu sei o que eu tô dizendo A gente acostuma, acaba achando tudo comum Mas então a ideia desse vídeo é dar Uma geral pra vocês de como é que tá o movimento Também mostrar um pouco da cidade Durante o dia, mostrar a movimentação Aqui eu vou andar pelo centro da cidade Pelas ruas principais Só pra você ter uma ideia Vamos dobrar aqui Essa curvinha é legal Aqui no centro da cidade O estacionamento, ele é pago O rotativo, como chama Que é a faixa azul, como a gente pode ver aqui Nas laterais, o cordão pintado de azul Veja que o movimento tá nervoso E aí começa o problema de parar em esquinas Versus faixa de segurança Versus possibilidade de tentar passar Tem que ter muito cuidado aqui Opa, Totolec Vamos ganhar um ecoesporte Aqui passando ao lado da belíssima igreja Municipal do Sagrado Coração de Jesus Olha o movimento aqui, gurisando Não é brinquedo não Tem que parar aqui pra mostrar a fachada da igreja É muito legal Estão vendo Muito legal pessoal Muito legal mesmo Vamos lá Voltando Está bem diferente O movimento está Impressionante Eu estou andando rápido Porque eu estou com uma moto pequena Não imaginem isso Com um carro Uma picapezinha rebaixada Lá na frente O pessoal gosta muito de carro baixo Aqui muita gente curte Como muita gente curte Também carro antigo É bacana isso na cidade A gente vê muito Muito Chevette Muito Fusca Muita Kombi Opala São os principais Os principais carros comercializados Sente-o Bem devagarzinho Gurizinho Tem um detalhe que o pessoal não percebe Vamos entrar à esquerda Na avenida Júlio de Castilhos Olha Como essa moça A faixa de segurança Ela é prioritária Mas quando a faixa de segurança Está Está Num sinal fechado e aberto Entendo eu que a lei Privilegia A abertura do sinal Mas é muito confuso Mas o principal Da faixa de segurança Aqui Vamos sair um pouquinho daqui O que que temos Quem é esse pessoal do parque Deve ser do parque Olha ali Olha que chance de olhar Olha aqui Ai, ai, ai Eu também estava pela esquerda Penélope Charmosa Isso vocês nunca viram Está filmando ou está gravando Essa é boa Vamos sair daqui Deve ser a promoção do parque Da cidade Acho eu Não sei E aí, tia Enquanto tu fica aí A gente fica por aqui O movimento está feroz Pelo menos no trânsito Como eu estava dizendo Para quem não pegou o comecinho É o que? O chamado sábado gordo É o dia Em que o pessoal O fim de semana Na verdade É mais ao sábado Que o pessoal Recebeu o pagamento Das indústrias É uma cidade Bem industrializada Claro Comércio e serviços Também muito importante Muito relevante Muitos empregos Na cidade Em que o pessoal Vem para a cidade É difícil de estacionar É difícil de andar No centro da cidade E a tarde Tem uma outra coisa bacana Que o estacionamento Pago O rotativo A tarde Ele é liberado Então Acho que é a partir das 14 Então Aí Muita gente Deixa para vir Sábado à tarde E os lojistas Mantém as lojas Abertas no sábado O dia todo Mas como assim Mas não é todo sábado Aberto o dia todo Não Não é todo sábado Normalmente as lojas Trabalham Claro Há exceções Mas normalmente Trabalham até Meio dia Algumas até 14 E depois fecham Mas nesse sábado O sábado especial Quase todas Ficam abertas O dia todo Eu quero andar Um pouquinho Aqui Mostrar Outra quadra Da cidade A quadra dos bancos Que também É bem Movimentado Vou tentar Dobrar a esquerda Aqui Porque lá É Só desce Ou só no sentido Então E para colaborar Esse pessoal Parado em fila dupla Olha aqui Pessoal Fila de pagamento Nas lotéricas É bem comum Isso No dia a dia Não é um negócio comum Vou chegar de novo Na esquina Aqui da Igreja municipal Vai tio Vai Fica me olhando Quer sair na gravação Garotinho Eu quero ir até A outra esquina Esquina dos bancos Vamos mais aqui Para poder enxergar Ok É muito bom De andar com A PCX A moto grande Além de não ter Essa agilidade Não permite Costurar muito O trânsito Dobrar Virar rapidamente De um lado Para o outro Passar no meio De carros Porque ela é bem estreita Aqui é a caixa federal Hoje é dia De saque Do fundo de garantia Para quem não sacou ainda E a última etapa Também tem um movimento Já teve mais Eu passei aqui de manhã Com a minha filha Já teve um movimento Bem maior Aqui é a principal rua Da cidade Tá pessoal Coronel Pena de Moraes É a rua dos bancos Que a gente chama Como toda a cidade Do interior Os calçados O pessoal Algo dozinho Doce Meu garoto Parabéns Para vocês Os namorados Reunidos A rua dos bancos A rua do Também conhecida Como a rua do clube Do comércio Mostrando a cidade Mostrando a cidade Para vocês Então essa é a ideia Bem de boa Tenho que parar E fazer compras Mas a ideia É mostrar a cidade Para vocês Quantos minutos Não se tira a carteira Fácil Escutando buzinas Ao fundo Um abraço Farropilha Tem um pessoal Machado Machado Ela cruza pela Antiga rodoviária Que como toda a cidade Do interior Era no centro Da cidade Perto da igreja Perto do Restante das coisas Ok Abriu para nós Tranquilo Nenhum pedestre Desavisado Vamos tranquilamente É Esse viu Que estava Atravessando Fora da faixa Né tio Mas tudo bem Pelo menos Eu saí Da esquina E não era Visível para ele A verdade É que com esse Trânsito Esse movimento Há de se ter Paciência Né gurizado Não adianta Se estressar Vim com pressa E Pela minha Experiência de vida Ninguém Vai admitir Que errou Que está errado Você pode xingar Buzinar Ele vai Receber isso Como uma agressão Então De boa Está na boa Não adianta Sai um minuto Antes Sai um pouquinho Antes Tem gente Que anda devagar Porque está preocupado Tem gente Que anda devagar Porque é solidário Tem gente Que anda devagar Porque não dirige direito Mas enfim Tem que respeitar O trânsito O velho chavão O trânsito Ele é um reflexo De você Da sua educação Claro Às vezes Eu também já Me auto-filmei Cortando carros Pela direita Fazendo algumas boboias Mas Com muita segurança Mas o ideal É ir tranquilo É não Arrumar confusão É não se estressar O que temos Aí Alguém está pagando O rotativo Muito bem Ainda aqui Na Da Pinheiro Machado Vamos Para a parte Final do vídeo Vamos começar A nos despedir Mandando aquele like Muito especial Para todos Novos seguidores Do canal Para todos Que eu Sigo Muitos não me seguem Ainda Mas nem por isso Eu deixo de comentar Eu deixo de De falar bem Eu deixo de Perguntar Eu acho muito bacana Isso Tem alguma coisa Aqui Algum evento Que eu não descobri Ainda O que que é Tá Agora vamos Encerrar o vídeo Vamos seguir Para algumas Coisitas Que temos que fazer Aqui Na cidade Antes do Almoço Então vamos Ficando por aqui Ok pessoal Então muito obrigado Por ter andado Na minha garupa Luiz Tamioso Falando de Farropilha Numa PCX DLX Valeu Um abraço Bom fim de semana Fiquem com Deus